Esse é o Ancapsu e vamos falar da situação na Ucrânia hoje, dia 5 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, uma hora da tarde lá em Kiwi, no momento que eu gravo esse vídeo, e a Ucrânia usou uma arma misteriosa que abriu uma cratera aqui próximo de Sinferopol, na Crimeia. Os russos estão especulando o que pode ser essa arma ucraniana, um drone, um balão, uma bola, o que será, né? E apareceram também nas ferrovias ali da região uma nova arma russa, que é uma mistura de um tanque com uma torre de barco, um frankstein completo. Eu, sinceramente, sou muito mais a arma nova ucraniana. O Prigojin reclama novamente de não receber munição lá em Barmut e ameaça recuar com as suas tropas em Barmut. Segundo ele disse num vídeo divulgado ontem, se as tropas do Wagner recuarem ali de Barmut, é possível que toda a linha de frente russa colapse para até a fronteira russa ou mais. Ou seja, o cara está dizendo que se ele quiser, se o pessoal não começar a mandar munição para ele, ele vai desistir de Barmut e isso vai acabar causando uma reação em cadeia, que a Rússia vai ter que defender o seu próprio território. Ele não vai fazer isso, né? A gente sabe que isso daí é só uma ameaça que ele está fazendo, porque ele está precisando de munição, né? Mas o fato é, a gente tem visto mesmo uma desaceleração ali na região de Barmut. Eles não têm conseguido avançar nos últimos dias como estavam avançando a coisa de uma semana atrás, né? Será que está faltando munição mesmo? Barmut continua nas mãos da Ucrânia e, se está havendo retirada, ela está sendo feita de forma lenta, de forma planejada. A situação lá é crítica, mas Barmut ainda está nas mãos da Ucrânia. A inteligência britânica falou que registrou ataques russos de soldados armados apenas com PAS. É aquela PAS de cavar trincheira, né? Tudo bem que é a tal da MPL-50, uma PAS que é famosa na Rússia justamente pela capacidade dela de ser usada como uma arma também, né? Mas, evidentemente, no momento que você começa a botar mobilizados para atacar trincheiras com PAS, tem algum problema de falta de munição e falta de armamento, né? Mas a grande novidade foi o Rosdulgin, que é um oligarca russo, na verdade ele é da Letônia, né? Mas ele é muito amigo do Putin, é o caso clássico de oligarca lá ligado ao Putin. E esse cara, ele parece que ele, o irmão dele, na verdade, estudou na escola da KGB junto com o Putin, desde então os dois são muito amigos. E a filha do Putin, o Rosdulgin, é padrinho da filha do Putin, então tem uma ligação muito grande. Dizem que ele é um dos grandes agenciadores de ativos do Putin na Europa, então sempre que o Putin precisa de alguma coisa na Europa, o Rosdulgin é o cara que faz esse ajuste para ele, que faz esse acordo para ele, e aconteceu alguma coisa com esse cara. Ele estava em Moscou ontem e um avião de luxo, um avião ambulância de luxo, saiu da Letônia, pegou ele aqui em Moscou e levou para Nuremberg, na Alemanha, para um tratamento médico de emergência. Então, a gente não sabe o que aconteceu, mas será que ele foi envenenado? Porque lembra que a gente falou ontem do Kadirov, o Kadirov parece que foi sim envenenado. Kadirov é outro aliado do Putin também, e bom, envenenamento é uma arma típica da KGB, do FSB agora lá na Rússia e coisa e tal. Será que está tendo alguma briga pelo poder lá na Rússia? O que está acontecendo com esse pessoal todo sendo envenenado por lá? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por... Essa notícia foi sugerida por Alcemito Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos dar uma olhada, porque o que aconteceu aqui na Crimeia ontem foi bastante curioso. Os russos disseram que uma bola da Ucrânia caiu e atingiu algum lugar próximo a Sinferopol. Então isso daqui é... Olha só, foi uma cratera considerável, não foi uma bolinha qualquer não. Foi alguma coisa bastante significativa. Sinferopol, vocês sabem, é aqui na Crimeia, né? Na verdade, segundo eles disseram depois, foi mais próximo dessa... Ravdirsky, que é mais um pouco ao norte aqui, mas é em Sinferopol, né? É no distrito aqui de Sinferopol, no Oblast de Sinferopol. De qualquer forma, segundo os russos, eles derrubaram isso daqui, e essa coisa que eles não sabem o que é, mas foi derrubado pela defesa aérea e abriu esse buraco aqui. É um drone grande. Algumas pessoas estão falando que pode ser um T-141 ou T-144, que é esse grande drone da era soviética que os ucranianos têm mesmo usado em algumas operações. É uma possibilidade disso daqui, mas o fato é que ninguém sabe. E pode ser outras coisas também. A gente já falou que os ucranianos estão para receber aquele J-DAM-ER, né? Que é um tipo de munição que pode fazer exatamente esse tipo de coisa também. Pode ter sido essa munição nova talvez já chegando aqui. Me parece um pouco longe, né? Porque o J-DAM-ER, como a gente explicou, são 70 quilômetros de alcance, 70 quilômetros a partir do ponto de lançamento dele. Então, em tese, você pode entrar com o avião mais um pouco para dentro da linha de frente. É arriscado fazer isso, mas é possível fazer. E soltar essa bomba J-DAM-ER e ela tem uma precisão muito grande e atinge o alvo ali, né? Pode ter sido alguma coisa desse tipo. Mas, aparentemente, de fato, os russos conseguiram derrubar o que quer que seja. Porque o que atingiu aqui foi um buraco no chão. Não tem nenhuma estrutura próxima. Aparentemente, foi realmente derrubado pelos russos lá, né? A grande questão é o que será? Os russos falaram também... Aqui está dizendo que fontes ucranianas dizem que os russos atingiram a Ucrânia pela primeira vez com uma bomba de 1.500 quilos planadora, né? Que é uma bomba também que é lançada de avião, de certa forma similar ao J-DAM-ER, né? E essas bombas têm uma grande capacidade explosiva, uma grande carga e coisa e tal. E, segundo eu estou dizendo aqui, foi usada pela primeira vez em Chernihiv, num ataque que teve lá em Chernihiv. Vocês sabem, embora a gente fale muito pouco disso daqui, né? Mas, volta e meia, tem bombardeio russo nessa região norte aqui da Ucrânia. É que é tipicamente provocação, não é? A gente sabe que não vai ter uma invasão propriamente dita aqui. Então, a gente acaba não falando aqui da parte norte da Ucrânia, mas, de vez em quando, tem esses ataques, né? E teria sido usado nessa situação ali em Chernihiv, essa bomba planadora, né? Agora, segundo diz aqui o Gui Plopsk, é errado dizer que é usado pela primeira vez. Na verdade, ele está falando aqui que são canais da mídia russa, não ucraniana, como estão dizendo aqui, e que estão dizendo que usou essa bomba pela primeira vez. Mas, na verdade, como ele mostra aqui, num clipe de setembro, essa bomba já estava sendo usada desde o final de março do ano passado. Então, não é a primeira vez que os russos usaram essa bomba. Pode ser a primeira vez que os ucranianos usaram uma bomba similar, mas os russos não, né? Mas o que chamou a atenção mesmo foi essa coisa aqui que foi vista chegando no campo de batalha. Olha que Frankenstein maluco que é isso daqui. Tem todo um trem passando com um monte de unidades dessa coisa. E ninguém sabe nem como é que chama isso daqui direito, mas, basicamente, é o quê? Eles pegaram uma base de um transporte de tropas e colocaram no topo um canhão MT-LB, que é um canhão naval. Isso aqui normalmente equipa barcos, né? E soldaram isso aqui uma coisa na outra. E estão mandando para a Ucrânia, né? Ou seja, parece um certo desespero isso daqui. Porque, como o pessoal argumenta, isso daqui é muito visível, né? Fica muito no alto, fica muito fácil de reconhecer esse negócio. Muito fácil de ser atingido, mas talvez tenha algum propósito de uso isso daí num campo de batalha, né? O mais provável, porém, é que eles estão querendo improvisar aqui um veículo de apoio à infantaria. Ou seja, não é aquele veículo que você vai na linha de frente, né? Não é um tanque, propriamente dito. É um veículo de infantaria. Esse veículo de infantaria, ele tipicamente é usado para transportar as tropas de infantaria para a linha de frente, mas ele também tem equipamentos para ajudar o pessoal da infantaria. Tipicamente, tem uma metralhadora potente, coisa e tal. Tem lançador anti-tanque, tem uma série de armas que podem ser usadas pela artilharia lá na frente. Então, a gente já explicou isso em outros vídeos, mas basicamente você tem esses três tipos de blindados numa guerra, né? Os principais, né? Tem uma série de outros tipos, mas os principais você classifica como um tanque, que é aquele veículo que não transporta muita gente, ele tem três operadores, quatro operadores ali dentro, que basicamente vão operar o canhão do tanque, e o objetivo do tanque é fazer realmente a ponta de lança, é entrar e conseguir avançar sobre o inimigo, né? E ele tem a capacidade, ele tem uma blindagem muito forte, ele tem a capacidade de resistir até um outro tanque do tamanho dele, atirando nele. Mas o objetivo dele é esse, é abrir o caminho, né? Atrás desse você tem os veículos de apoio à infantaria, que eu acredito, é isso que esse pessoal está querendo fazer aqui, ele tem uma blindagem menor, tem alguma blindagem, se alguém atirar com metralhadora ou com um tiro de fuzil, não vai furar a blindagem dele, mas se vier um tiro de um tanque, por exemplo, ou de uma metralhadora mais pesada, de uma arma mais pesada, ele vai se desintegrar completamente, né? A vantagem é que ele transporta tropas, então as tropas aqui, você vê, tem duas portas aqui no final, aqui na saída dele, deixa eu tirar minha cara, que é por onde entram os soldados aqui, então ele pode levar essas tropas com alguma segurança para a linha de frente, mas sempre atrás de um tanque, né? E além disso, ele tem equipamentos, tem metralhadoras, tem uma série de coisas para ajudar a infantaria, então ele acaba ficando, ele vai na linha de frente e fica, porque ele apoia justamente o pessoal que está ali, né? Os infantes que estão lutando por ali. E além disso, você tem o APC, que é o transportador de tropas. Esse também tem alguma blindagem, também até tem uma metralhadorazinha, alguma coisa em cima ali, para fazer algum ataque se precisar, mas a blindagem é muito fraca, e a metralhadora, as armas ofensivas dele também são fracas. O objetivo desse tipo de veículo blindado é levar tropas simplesmente para a linha de frente, mas ele não fica na linha de frente, ele leva a tropa, solta os guerrilheiros lá e volta para a retaguarda, porque ele não tem utilidade, ele é basicamente um... O pessoal brinca que é um táxi para levar tropa na linha de frente, né? Então, o que eu estou entendendo aqui é que eles tentaram improvisar aqui um veículo de infantaria, um veículo de apoio à infantaria, tem um monte deles, né? De repente, se é o que a Rússia consegue produzir, eles estão tentando sair de qualquer jeito, mas o pessoal está brincando que isso daí muito provavelmente vai dar, vai dar e é ruim no final das contas, né? E ninguém sabe o nome dessa coisa, se alguém souber o nome dessa coisa aí, depois deixa nos comentários qual o nome que a gente deve usar essa arma russa nova aí, né? O ministro da defesa russo, o Shoigu, ele visitou a linha de frente há poucos dias atrás, né? Lógico, visitar a linha de frente o pessoal russo quando vai não é a mesma coisa que os elenças que vai lá na linha de frente de verdade, eles foram em algum lugar ali ao sul de Donetsk, ali bem perto da fronteira russa, de qualquer forma, segundo eles estão dizendo aqui, ele fez uma visita para o grupamento Vostok das tropas que fica ali no sul e trouxe uma grande quantidade de tropas novas e coisa e tal, e isso é uma evidência de que a Rússia tem intenções de continuar atacando Vuledar e áreas ao redor, ou seja, ele está esperando que em breve os russos retomem as tentativas de ataque ali em Vuledar, né? O Shoigu estava presente com o general Muradov, que é o general que foi o responsável pelo ataque a Vuledar, o ataque que acabou sendo muito criticado porque perdeu muitos tanques, perdeu muitos blindados, perdeu muita gente, e embora isso possa ser uma tentativa deliberada de atrair atenção para um lugar diferente do ponto principal, ou seja, pode ser que o Shoigu esteja indo para ali dando a entender que vai atacar Vuledar justamente para distrair a atenção de onde eles realmente vão atacar, mas a verdade é que é impossível ignorar essa concentração de tropas que tem naquela área ali, né? E apesar de uma série de derrotas em Vuledar, seria pouco inteligente assumir que o inimigo foi completamente destruído e não gera nenhuma ameaça ali. Então é importante ver que o pessoal da Ucrânia está preocupado com um possível novo ataque em Vuledar, isso é positivo, porque significa que eles estão se preparando para essa possibilidade, né? Quando vier esse ataque, eles provavelmente vão ter capacidade de repelir esse ataque aqui, né? Saíram mais alguns vídeos ali da região de Avdivika, daquele ataque que a gente falou ontem, né? Que os russos perderam muitos blindados, muitos blindados mesmo, e já está virando uma Vuledar 2.0, dá para ver aqui vários agrupamentos de blindados russos perdidos ali naquela região de Vesele, né? Que a gente explicou ontem como é que é esse processo aqui. Avdivika, nessa região aqui, eles tentaram avançar nesse sentido aqui e acabaram perdendo muita coisa, muita coisa mesmo aqui, né? Bem positivo isso. Bom, ontem liberou-se um vídeo do Prigogin em que ele fala algumas coisas bastante curiosas, né? E, bom, vamos entender aqui o que ele está falando porque é curioso. Olha só. Ele diz aqui, ó. Se o Grupo Wagner retirar-se de Barmut agora, o fronte inteiro vai colapsar. Hoje, o Wagner age como um cimento. De um lado, nós empurramos os ucranianos contra nós mesmos e, de outro, a gente move a frente e o resto nos segue, né? Ou, pelo menos, faz isso para salvar a cara, né? Para tentar dizer que está alguma coisa, salvar a reputação. É muito importante sair do estereótipo de que nós podemos ou não podemos avançar. Sim, nós podemos. E vocês podem também. Vamos adiante, rapazes. Ele está falando isso. Ele está criticando o pessoal do exército russo nisso daqui, né? Se o Wagner se retirar agora, a história vai seguir da seguinte maneira. O fronte vai colapsar até as bordas da Rússia, talvez mais adiante ainda. Em geral, a situação vai ser muito pouco agradável para todas as formações militares protegendo os interesses da Rússia. Bom, eu não vou ler tudo aqui. O resumo do resto que ele fala é basicamente, né? Se vocês não me derem munição, eu vou ser obrigado a sair de Barmut e aí vai colapsar todo o fronte russo e coisa e tal, né? E isso daí levantou um monte de suspeita de que, talvez, será que voltou o problema da munição, né? Será que o pessoal ali está com problema de munição e voltou a negar a munição ao Prigodim? Ou será que é um problema de munição mais geral do exército russo, né? O H.I. Sutton aqui está falando que um navio cheio de suprimentos de guerra saiu da Síria e acabou de entrar no Mar Negro, né? Então, é um navio que normalmente usa ajuda humanitária, mas agora ele está vindo da Síria para o Mar Negro. Isso é muito curioso porque isso significa que o Putin, o exército russo, está tirando munição da Síria para levar para a Ucrânia. Isso pode indicar realmente que eles estão com um problema de munição ali no fronte, né? Poderia ser isso, né? Uma outra alternativa é o que diz aqui o Igor Jirkin, o Igor Strelkov, que é aquele criminoso de guerra lá da DPR, né? Ele diz aqui sobre a fala do Prigogin na mídia social que sem o Wagner o fronte iria colapsar. Essas palavras foram feitas no momento que havia o conflito da munição, né? Então, o que ele está dizendo é que esse vídeo, embora tenha sido liberado ontem, é um vídeo mais antigo, foi gravado há alguns dias atrás. E ao mesmo tempo é um exemplo do crime de autopromoção do Prigogin, né? Então, apesar da capacidade do Wagner de quebrar a testa, né? Pelas posições do inimigo num beco sem saída estratégico do fronte através do gasto de recursos humanos e da inabilidade de formar das formações do Ministério de Defesa russo, ou seja, o Jirkin tem aquela posição que a gente já falou aqui em outros vídeos e que Barmuth na verdade não é uma cidade estratégica, não serve pra nada, o Wagner consegue avançar ali sim, mas é um beco sem saída, não adianta nada aquilo ali, né? E também, segundo ele diz aqui, o Wagner tem um pequeno efeito apenas na estratégia geral do fronte, tanto devido ao seu gasto de recursos incorreto e também sobre a escala da guerra. O grupo Wagner no final das contas é muito pequeno pra fazer uma diferença, né? Apenas uma pequena batalha ainda não terminada por uma pequena cidade na região do Donbass não é geral nem decisiva. Enfim, ele critica aqui o Prigogin, as falas do Prigogin e ele acha que depois de completado o assalto a Barmuth, ou seja, quando o Prigogin de fato tomar a cidade, certamente o Wagner vai pra retaguarda para ser reorganizado, reagrupado e coisa e tal e depois usado em alguma outra direção, espera-se, uma direção estratégica dessa vez, né? Mas, retirar o Prigogin ele próprio do fronte e remover ele da liderança do Wagner é urgentemente necessário, uma vez que as ambições políticas dele não apenas ferem o grupo Wagner, mas também a causa comum da vitória russa, né? Então, ou seja, ele já tá brigando com o Prigogin aqui de forma bastante séria. Enfim, a gente não sabe qual é a do Prigogin, se realmente voltou a faltar munição ou se realmente esse vídeo é antigo, mas o fato é o que eu tenho dito pra vocês, né? A gente pode ver aqui em vários dias aqui que você pode ver em Barmuth que a situação não mudou muita coisa, né? Depois que os russos conseguiram aquele breakthrough aqui na M3 e conseguiram tomar berrívica e a Hidner não teve mais nenhum grande avanço aqui, eles conseguiram avançar alguma coisa, mas nada significativo aqui, né? E embora a gente acredite que sim que os ucranianos vão em algum momento sair de Barmuth, mas é estranho esse fato de estar tudo tão tranquilo por lá, né? E tem emergido alguns vídeos de ucranianos andando lá em Barmuth, como esse vídeo aqui, ó, que mostra um grupo que está se retirando de Barmuth, segundo diz a própria pessoa que fala aqui no vídeo, eles estão de retirada. Agora, o que o pessoal tá dizendo é que o que tá acontecendo na verdade é uma rotação de tropas, não é que os ucranianos estejam saindo ali de Barmuth completamente, né? É aquilo que eu falei, esse grupo tá saindo, mas tem que lembrar que esse grupo que tá defendendo Barmuth, né? Tá defendendo Barmuth já há bastante tempo, né? Já tava na hora mesmo de fazer uma rotação de tropas aqui. Segundo diz o David D, parece que reforços barbeados e limpos e coisa e tal, dezenas de milhares deles estão indo entrando na cidade. Então, se tem gente saindo, tem gente entrando também, segundo eles estão dizendo aqui. Ele reforça aqui com alguns números que eu vou falar pra vocês, esses números aqui eu não sei se eu tenho tanta certeza, não. Mas a situação geral não seria impossível. Olha só, de reportes, a Rússia tá mandando tudo que ela pode para Barmuth pra tentar encerrar essa batalha. Mandou o Wagner, os Marines, o VDV, 22 grandes unidades, brigadas ao regimento e contando. E a Ucrânia está segurando a cidade com menos de 14 unidades, ou seja, estaria uma grande quantidade de tropas russas ali pra tentar avançar. E é aqui que eu digo, pode ter 22 ou mais brigadas e regimentos e coisa e tal, pode ter, mas não é o regimento inteiro, é uma parte, é uma companhia, é um grupo que tá daquele regimento ali. Não é o regimento inteiro russo nisso daí. Então é muito difícil você fazer a conta por número de regimentos que tem ali, porque depende de quantos soldados daquele regimento, quantas companhias, quantos batalhões daquele regimento vai estar ali na linha de frente. Então dizer que tem 22 russos contra 14 ucranianos não quer dizer muita coisa no final das contas. Ele diz aqui depois que a Ucrânia tem 74 brigadas logo atrás ali nas linhas de defesa prontas e preparando pra atacar aguardando só a grande ofensiva que vai vir aí em algum momento. A estimativa mais razoável é meados de abril, né? E, ou seja, além desses 14 que estão em barmo, tem mais 74 aguardando. de novo, isso aqui não quer dizer muita coisa, porque esses números não querem dizer muita coisa, porque essas brigadas, esses regimentos, raramente são colocados todos num lugar só, eles são divididos em vários pontos, então você tem que saber qual o tamanho do pedaço daquele regimento que está ali. Agora, dito isso, esses números aqui não querem dizer nada, a situação geral que ele descreve aqui faz sentido, ou seja, você tem os russos usando tudo que eles podem pra conseguir avançar, pra conseguir concluir a tomada de barmo, e os ucranianos continuam resistindo ali em barmo, inclusive reforçando as tropas ali, embora eu acredite que em algum momento vai haver a retirada ucraniana dali, né? Não sei quando, mas em algum momento vai haver, e os ucranianos tem muito mais tropas próximas que vão ser usadas nessa contra-ofensiva, então, ou seja, perder barmo, nesse momento não vai fazer tanta diferença assim, se isso acontecer, a qualquer momento os ucranianos podem avançar e reconquistar a cidade com muita facilidade, né? Enfim, o que a gente sabe de barmo é que ela continua nas mãos dos ucranianos, mas o que está acontecendo especificamente a gente não sabe. Aliás, diga-se de passagem, de ontem pra hoje teve muito pouca gente falando sobre barmo, eu imagino que o exército ucraniano pediu silêncio dos bloggers militares, então pouca gente está mencionando o que está acontecendo lá, tanto o Defmon enquanto o Noel não fizeram a thread deles tradicional que eles fazem todos os dias falando o que avançou e o que retraiu, talvez não tenham feito justamente pra evitar qualquer menção a barmo, qualquer coisa ali, né? Bom, o pessoal lá na Rússia, nos grupos de Telegram russos estão com a mesma visão que a gente falou aqui, ou seja, é, tudo bem, provavelmente os russos vão tomar barmo mesmo, mas esse não é o problema, o problema é os ucranianos terem preservado as reservas dele e poderem usar isso a qualquer momento pra fazer um contra-ataque. Isso aqui é um blogger russo chamado, é, deve ter alguma tradução, isso que não está correta, mas é, eles escrevem para nós de Luanina, é um blogger russo isso daqui, né? E aí ele fala aqui, o que significa a captura de Artemovsky agora, né? Artemovsky, vocês sabem, era o nome de Barmut na época soviética, então os russos só de birra chamam a cidade de Artemovsky, embora desde a independência da Ucrânia lá em 91, a cidade já seja conhecida como Barmut, né? E, bom, eles dizem que o inimigo considera que exauriu o potencial de defesa da área, o comando das forças armadas da ucraniana, é, é, é bem possível que eles já estejam retirando a maior parte das unidades mais valorosas, das unidades mais experientes, e, e, substituindo eles por mobilizados e terror defensa, né? Ou seja, eu imagino que o que ele está dizendo aqui é aquela defesa que é só para manter a linha enquanto, enquanto as forças principais saem, né? É possível que seja isso que os ucranianos estão fazendo, é possível que seja isso que os ucranianos estão fazendo. A tarefa desses soldados é permitir que os outros saiam da cidade em segurança, né? E, em seguida, eles vão entregar a cidade para os russos. Ah, os russos vão receber uma ruína de cidade que, lógico, vai gerar um monte de relações públicas e várias pessoas comemorando e coisa e tal, mas, então, o problema é aqui, ó, as forças armadas da Ucrânia vão começar a usar as reservas que eles acumularam todo esse tempo enquanto nós gastávamos as nossas reservas mal treinadas e gerenciadas em assaltos, por exemplo, vuledar e criminar. E o que a gente deve fazer? O que a gente pode fazer, né? Ele acha que é muito difícil a tarefa russa, na frente de nós, tem a primavera e o verão que será um teste para o país. Ou a Rússia vai emergir como um outro país vitorioso ou vai acabar tendo uma nova, um novo fevereiro de 1917, que foi a derrota à Rússia na Primeira Grande Guerra que acabou culminando com a Revolução Russa, com a dissolução do Império Russo e a implantação do comunismo na Rússia, ou seja, foi um bunda-lelê geral lá na Rússia essa derrota na Primeira Guerra. Ou seja, depois dessa crise, dessa primavera e desse verão, ou o nosso país vai completamente ficar, vai marcar a presença, vai ganhar a guerra e vai, portanto, ficar com o imperativo de que para séculos pares a gente ataca Berlim, para séculos ímpares a gente ataca Paris, ou então depois dessa crise não haverá mais um país. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui em última análise é que vai o tudo ou nada, o que vai acontecer agora na primavera e no verão é o que vai determinar o futuro da Rússia. Isso aqui é um blog russo. Então ele está dizendo aqui que o importante é entender que a gente vai chegar num momento em que em abril ou talvez até no final de março que o inimigo, no caso os ucranianos, entrarão na batalha reorganizados com equipamentos com equipamentos ocidentais e também com estilo de guerra ocidental. Será que isso... O que isso vai fazer dos russos? Enfim, a situação que ele está pintando aqui é bastante negativa. O pessoal ucraniano está achando muito divertido essa postagem lá nesse canal russo, mas é uma postagem bastante correta, uma visão bastante correta. ok, ganhamos barmouth, mas e daí? Vai fazer muito pouca diferença na visão geral da coisa. É a posição que a gente tem também. Bom, como eu falei, nem o Defmon, nem o Noel fizeram a trilha deles, então eu vou assistir, eu vou passar aqui a linha de frente a partir do Andril Perpétua, que também faz esse tipo de ligação e de inscrição da linha de frente. Eu não gosto de usar muito porque eu acho muito detalhado demais a thread dele, mas de repente, se você gosta da coisa mais detalhada, então ele traz aqui a linha de frente todas as tentativas de avanço, bombardeios que tiveram aqui. Ele acerta uma coisa que o Defmon está errando já há algum tempo, que Snikivka está na mão dos ucranianos, está sim, os russos não tomaram, não. Tomaram Grianivka aqui mais ao norte, de fato, mas Snikivka ainda está na mão dos ucranianos. Ele diz que houve tentativas de avanço russo aqui próximo à Novoselivka e também à Stelma Rivka, mas que foram bloqueados pelos ucranianos. Aqui no front, incriminar, ele está colocando a situação como bastante complexa. Segundo ele, os russos estão forçando aqui para Nevsky e Makivka e podem até ter avançado alguma coisa, mas não muita coisa, bem pouquinho. Em compensação, os ucranianos fizeram mais uma puxada aqui em direção à Chervonopopivka. Também não é um avanço muito grande, segundo ele descreve aqui, mas houve algum avanço. Na região aqui, seis, os russos estão atacando Torsky a partir daqui, mas também sem sucesso. E estão tentando também caminhar a partir de Dibrova, aqui, número sete e número oito, dez e onze, mais tentativas russas aqui nas florestas do sul, mas sem sucesso. E os ucranianos também conseguiram avançar alguma coisa. Segundo ele diz aqui, um ataque na floresta de Serebianska, Serebianska, que é aquela floresta ao sul de Barmut, empurrou as forças russas essa semana e, segundo os russos, segundo dizem, retomaram uma parte desse terreno. Então, lembra que a gente mencionou esse tipo de coisa, que os ucranianos estão avançando aqui em direção a Criminar, mas que, segundo ele está dizendo aqui, parece que os russos retomaram uma parte desse avanço aí nas últimas horas. Aqui em Siversk também teve várias tentativas russas de avanço em várias direções, mas sem sucesso. Siversk, essa cidade aqui, é uma cidade que é um centro importante para os ucranianos, justamente para toda essa parte da linha de frente. os russos têm tentado atacar a partir desse conjunto de cidades que tem aqui para tentar chegar a Siversk, mas não conseguem avançar. Ele fala sobre Barmut, segundo ele diz aqui, os ucranianos aumentaram as defesas nos flancos norte e sul para abrir e manter abertas as estradas para a cidade em si. Além disso, a Ucrânia está destruindo ou já destruiu as últimas pontes que tem em Barmut. ele fala aqui que o mais provável é que os ucranianos estejam fazendo a retirada, como a gente mencionou, é uma possibilidade mesmo, mas por enquanto tudo que se sabe é que os ucranianos mantêm a cidade de Barmut, a cidade de Barmut está nas mãos dos ucranianos. Ele fala sobre as várias tentativas russas de avanço aqui, mas nenhuma delas teve grande sucesso. ele fala sobre Avdivika que teve aqueles avanços que a gente mencionou, mas nem coloca o mapa aqui e aqui em Marinka ele fala que novamente tem tentativa dos russos de avançar aqui ao norte de Marinka e também em Pobjeda que é o sul de Marinka, mas não houve nenhum avanço significativo. É impressionante com relação a Marinka você vê as imagens da cidade, como é que ela está totalmente destruída, não tem mais uma casa em pé, só destruição, realmente é impressionante o quanto que Marinka foi devastada por essa guerra. Os russos estão tentando tomar Marinka desde março do ano passado, e era uma cidade bonita aqui. Eu tenho aqui a igreja da cidade, coisa e tal, que evidentemente agora está totalmente destruída já. Enfim, é muito triste ver a cidade sendo totalmente dizimada desse jeito. Mas como eu falei para vocês, isso pode parecer muito trágico, mas a reconstrução é rápida. E ele fala aqui também sobre algumas possíveis tentativas de avanço aqui em Vuledar, mas nada significativo, nenhum avanço russo de fato neste momento. A gente sabe que os russos estão planejando um grande avanço aqui, mas por hora nada. Ontem teve também mais uma live com o Arias Tovich, ele falou aqui sobre uma série de assuntos, aquela questão de Briansky, coisa e tal. isso é um assunto que eu acho que está mais do que claro que foi alguma besteira ali, não tem nenhuma relevância de fato aquilo ali. Ele fala sobre Barmut, basicamente o mesmo que a gente falou aqui, que os ucranianos estão mantendo Barmut, estão até ganhando algum território ao sul ali e que se os ucranianos resolverem sair de Barmut, não vai ser problema porque eles podem retomar, como já retomaram Lima e várias outras cidades. Fala um pouco aqui da linha de frente, mas aqui não tem nenhuma grande diferença. Ele menciona a questão dos mobilizados russos que cada vez mais estão reclamando de serem colocados em situações ruins, na guerra e coisa e tal e é lógico que isso iria acontecer, a gente vai até falar sobre isso mais adiante. Ele fala aqui sobre a Argentina que está querendo renegociar com o Reino Unido a questão das ilhas Falkland ou Ilhas Malvinas e provavelmente isso daqui segundo ele é uma visão do é um favor que o pessoal da Argentina está fazendo ao Putin para tentar desestabilizar o Ocidente e coisa e tal. Eu não sei se é isso ou não, isso me parece muito mais o Alberto Fernandes querendo comprar alguma confusão porque vocês sabem lá para a Argentina a questão das ilhas Malvinas é vista como uma coisa muito patriótica então é muito comum governantes na Argentina quando estão desesperados com baixa popularidade falarem de não, vamos resolver o problema das Malvinas e coisa e tal não acredito que isso seja um problema real mas mostra de novo é o que eu falo para vocês a esquerda latino-americana é suja é cheia de amantes de ditadura Lula Alberto Fernandes Maduro esse pessoal meu amigo ajuda é a Rússia mesmo não vai ajudar o lado certo nunca outro ponto importante que ele está dizendo aqui é que aquela história de que a China está possivelmente fornecendo ou estava pensando em fornecer armas para a Rússia aparentemente foi vazado para o Ocidente pela Rússia ou seja isso deixa a coisa é um xadrez 5D tão complexo aqui porque parece que a Rússia quer que o Ocidente imponha sanções à China porque daí se o Ocidente começar a impor sanções à China a China vai ter que negociar com a Rússia em condições mais favoráveis então parece que havia mesmo alguma negociação da China entregar armas para a Rússia e a Rússia que vazou isso para o Ocidente para colocar a China numa posição menos vantajosa nisso daí parece realmente uma coisa meio complicada porque isso pode acabar melando todo esse acordo eu espero que mele esse acordo eu falei para vocês eu acho que a China não tem interesse em manter a Rússia nessa guerra a Rússia já está destruída completamente Shoigu ter estado lá no sul de Donetsk e que provavelmente isso é alguma maneira de tentar estimular a vulnerabilidade a gente já falou sobre isso também e aqui também a questão do governo chinês que não está confortável com o fato do Kremlin ter publicado a questão da discussão sobre armas enfim nenhuma grande novidade aqui enfim nenhuma grande novidade aqui essa imagem está circulando muita gente dizendo que são armamentos que podem ir para a Ucrânia em parte para a Ucrânia e coisa e tal mas não isso daqui são os armamentos da OTAN que participaram de armamentos dos Estados Unidos na OTAN que participaram de um exercício ali na Polônia e estão sendo enviados de volta para os Estados Unidos é um bocado de equipamento militar eu também acho que seria lindo se isso fosse para a Ucrânia gostaria muito que fosse mas a verdade é que não isso daí está voltando para os Estados Unidos olha só tão pertinho eles estão dizendo aqui que isso aqui está no porto de Gdynia na Polônia e que uma parte vai ser mandada para a Ucrânia não, não é isso aqui está sendo mandado de volta para os Estados Unidos infelizmente mas não tem preocupação não os equipamentos para a Ucrânia estão chegando isso aqui o Noel está mostrando aqui a questão do treinamento dos ucranianos no Abrams então eles estão fazendo já o treinamento com os tanques americanos então muito em breve a gente vai ver esses tanques lá aqui um outro treinamento das tropas ucranianas também em drones FPV de First Person View é aquele drone de corrida em que você pilota com o óculos de realidade virtual e com muita velocidade então eles estão treinando aqui no software de treinamento parece um videogame parece até legal bem que deu vontade de jogar isso daí mas a verdade é que o objetivo deles é treinar para usar isso contra os tanques russos ucranianos tem feito muito isso de usar esses drones FPV contra forças russas tem um videogame chamado Atomic Heart que é um videogame que parece que é produzido por russos então o pessoal na Ucrânia está fazendo um boicote dele belo e moral fazer boicote se você não gosta não concorda acha que o dinheiro está indo para a Rússia fazer boicote é perfeitamente válido recomendo fazer boicote do Atomic Heart aqui mais um grupo de mobilizados reclamando de que está sendo usado como consumíveis eu não sei de onde é que o pessoal tirou a ideia de que todo soldado não é um consumível todo soldado é consumível no final da conta enfim mas de fato o pessoal da Rússia está muito chateado com isso porque é aquele negócio muito diferente a situação do mobilizado da situação do soldado profissional o soldado profissional sabe como é que é a coisa não tem jeito o soldado mobilizado ele está ali contra a vontade dele então por mais que tenha incentivos para ele lutar ele não quer lutar e daí você tem esse tipo de problema ele falando que eles são de Krasnodar Kray que é próximo ali da Ucrânia e estão pedindo o Putin para parar de mandar eles em assaltos sem sentido que só morrem e não tem nenhum ganho nisso daí isso é um problema para a Rússia a inteligência britânica está noticiando que no final de fevereiro de 2023 houve um grupo de reservistas mobilizados russos que foram enviados contra posições ucranianas apenas com poucas armas de fogo e PAS uma PAS que é PAS de cavar trincheira e os PAS são tipicamente equipamentos para cavar trincheira mas podem ser usados para combate mão a mão se você está fisicamente perto do seu inimigo você pode atingir ele com uma PAS de trincheira a letalidade da MPL-50 que é essa PAS de trincheira usada pelo exército russo é um mito bem reconhecido ali na região o problema é isso só funciona se você consegue o contato com o inimigo diretamente o mais provável é que os ucranianos com uma metralhadora ou com rifles na posição deles acabaram com os russos antes desses russos sequer chegarem na posição ucraniana ou seja combate corpo a corpo só funciona se você chegar até o corpo do seu inimigo se você não chegar até lá já morrer antes não ajuda em nada então isso mostra também o problema de falta de munição que pode estar cometendo o exército russo a Lúlia Mendel lembra aqui da grande tragédia demográfica da Rússia que está acontecendo nesse momento nos últimos três anos o país perdeu em torno de dois milhões mais pessoas do que ele iria normalmente perder em função da guerra da doença e da saída de pessoas lá da Rússia a expectativa de vida de russos homens com 15 anos caiu quase 5 anos para os mesmos níveis do Haiti isso foi uma reportagem que saiu na The Economist e isso indica um problema muito sério para a Rússia a gente sabe esse problema do colapso demográfico é um problema que aflige vários países Japão já sofre muito disso a China também e a Rússia aparentemente vai pelo mesmo caminho e por falar em morte de pessoas a gente falou ontem que o Kadirov estava parecendo mesmo que foi envenenado está com o rosto todo inchado e coisa e tal e hoje a gente sabe que o Putin se reuniu com o Ruminti Kadirov que é o filho do Kadirov lembra o primeiro acordo do Putin foi com o pai do Kadirov que é o Armat Kadirov que foi quem traiu os chechenos e acabou entregando a Chechênia para a Rússia de novo a Rússia ia perder a guerra da Chechênia se não fosse o acordo do Putin com o Armat Kadirov eles teriam perdido a guerra da Chechênia mas aí o Armat se virou para o lado dos russos garantiu isso daí e ele agora o governador da Chechênia colocado pelo Putin o pai do Kadirov aí o pai dele morreu isso passou para o filho do Kadirov que é o Rasman Kadirov que é o Kadirov atual mas agora o Putin já está conversando com o filho ou seja eu acho que o Kadirov foi para o saco mesmo e não foi só o Kadirov não teve alguns canais do Telegram russos que estão falando que houve uma emergência médica com o Rusdurgin Rusdurgin fez com que o avião saísse lá da Letônia fosse até Moscou pegar se ele levasse para Nuremberg na Alemanha para tratamento médico então eles estão dizendo aqui que o Rusdurgin para quem não sabe é um um grande gerenciador de ativos russos fora da Rússia né então é um dos muitos oligarcas que não é necessariamente russo ele é letão da Letônia mas ele tem um monte de ativos que supostamente ele administra para o Putin no final das contas eu não sei como é que é a situação dele se ele já foi sancionado pelo ocidente ou não mas o fato é que o Putin tem um monte de gente desse tipo né aparentemente eles são muito próximos o Rodulgin é padrinho da filha de uma das filhas do Putin e eles se conheceram através do irmão do Rodulgin que frequentou a mesma escola da KGB que o Putin o Putin é da KGB vocês lembram ele cresceu na era soviética e ele participou da escola da KGB com o irmão do Rodulgin e o Rodulgin seria agora um ativo do Putin e do nada ele sofreu algum problema de saúde a gente não sabe qual é o problema de saúde dele mas foi mandado para a Alemanha e vocês sabem a Alemanha é conhecida como um dos países com maior experiência em tratar pessoas envenenadas justamente porque tem todo o conhecimento do fim da segunda guerra dos russos atuando ali da época da Alemanha oriental e coisa e tal enfim será que esse cara foi envenenado também se tem tanta gente envenenada próxima a Putin porque o Kadirov é muito próximo a Putin será que está tendo um ataque contra o círculo do Putin lá na Rússia bom não dá para saber outro que morreu também lá foi o criador da vacina russa lá da Sputnik vocês lembram a Rússia desenvolveu a vacina dela lá na Rússia mas aparentemente aqui o cara foi uma invasão e tentativa de roubo não dá para saber pode ser justamente isso que o cara da máfia queria que parecesse uma tentativa de roubo e matar o cara a gente fica sempre sem saber isso e por falar em morte na Rússia hoje faz exatamente 70 anos do dia que Stalin morreu um dos piores ditadores da história da humanidade ele morreu numa poça de mijo de forma totalmente humilhante com os capangas ele começando imediatamente a discutir principalmente quem é que ia tomar o poder nessa história se você não conhece essa história eu recomendo você ver esse filme aqui A Morte de Stalin Death of Stalin é um filme de 2018 produzido na Inglaterra é engraçadíssimo é uma comédia mostrando justamente o pessoal batendo cabeça com a morte do Stalin a cambada de otários que tinha ali debaixo do cara e hoje em dia é uma piada mas certamente não era na época a quantidade de pessoas que morreu nessa loucura do Stalin é impressionante realmente chega a ser humor negro esse filme aqui mas não deixa de ser humor se você gosta eu recomendo obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e vantagens e vantagens e vantagens e vantagens